E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Ricardo e Rafael Moura e Pepe Moreno. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos lá esse vídeo. Pois é rapaziada, hoje eu vou esclarecer pra vocês essa polêmica envolvendo Pepe Moreno e Ricardo e Rafael Moura. O porquê que o canal de Ricardo e Rafael Moura foi banido do YouTube. Mas antes de eu, o vídeo eu gostaria de mandar um salve pra essa galera que sempre está ligada no meu canal e que me segue lá no meu Instagram. Se você quiser que eu mande um salve pra você, é só me seguir aqui nesse Instagram que está aparecendo na telinha, Emerson Weasley. E mandar um salve lá pra mim que eu vou mandar um salve pra você aqui no próximo vídeo, beleza? Então vamos lá ao salve pra essa galera. Um salve a Ney Gordo na cidade de Guararema, Bahia. O gordinho estourado aí de Guararema, aquele abraço. Tamo junto papá. Um salve também a Jefinho Souza em Seabra, Bahia. E também a Fagner em São Paulo, sempre ligado no canal Emerson Weasley e que curte o Arrocha e Arrochadeira de Montão, aquele abraço. E também a Jefinho em Vila Velha Baiana, sempre ligado no canal Emerson Weasley, aquele abraço. Tamo junto. Então gente, vamos lá a notícia envolvendo Ricardo e Rafael Moura e Pepe Moreno. Pois é rapaziada, nós sabemos que o canal de Ricardo e Rafael Moura foi banido do YouTube. O canal que já tinha mais de 500 mil inscritos e de repente o canal sumiu. Recentemente eu trouxe um vídeo aqui falando sobre o assunto, só que eu não falei de fato o que foi que aconteceu. E hoje eu vou explicar pra vocês o que aconteceu de verdade. Mas antes de eu ir à explicação, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aí no meu canal, que se inscrevessem e ativassem as notificações. Porque quase todos os dias eu estou trazendo um vídeo relacionado ao Arrocha e Arrochadeira. Recentemente também eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre quem são as novas becas locais de Devinho Novaes. E também que Devinho Novaes e Luanzinho Mouraes fizeram as pazes. Eu vou deixar esses links aqui na descrição pra vocês passarem, irem lá e conferirem. E trazendo a notícia sobre Pepe Moreno e Ricardo e Rafael Moura, o que aconteceu é que nós sabemos que a música Prostituta é uma música que a banda Lambaçaia está fazendo um grande sucesso. Só que Pepe Moreno alega que a música é dele. Mas nós sabemos que a música não é do Pepe Moreno e nem é da banda Lambaçaia. A música é do compositor Yutinho Moreno, que recentemente num show em Salvador, na gravação do DVD da banda Lambaçaia, a banda Lambaçaia levou Yutinho Moreno e apresentou ele pros seus fãs. Ou seja, a banda Lambaçaia tem os direitos autoriais da música, assim como o Pepe Moreno tem também. Só que o Pepe Moreno foi lá e deu strike na música, alegando que a música era dele. Enfim, eu vou logo deixar aqui o vídeo da banda Lambaçaia com o Yutinho Moreno pra vocês que não conhecem ele poder conhecer e pra ver que tudo que eu tô falando é verdade. Vamos lá pro vídeo deles. Talvez vocês nem saibam quem é esse cara aqui. Vocês não sabem quem é esse cara. Simples. Com jeito simples dele. Mas nós da família Lambaçaia resolvemos trazer esse rapaz simples pra apresentar pra todos vocês. Esse cara aqui é nada mais nada menos de um compositor oficial da música prostituta. E vai cantar comigo a partir de hoje. Então gente, vocês assistiram? Ou seja, essa música também, a banda Lambaçaia tem os direitos autoriais dela. Então o que aconteceu foi que Pepe Moreno deu três strike nessa música aqui no YouTube. Ou seja, dando três strike em uma música de alguém aqui no YouTube. O YouTube vai lá e bane o canal. Então foi isso que aconteceu aí. O YouTube baniu o canal dos Moura por causa dessa situação aí. Mas assim gente, eu achei assim muito... Como é que eu posso usar uma palavra, cara? Porque assim, é muito triste nós ver isso acontecer. Porque eu acho que são dois profissionais aí. Dois não, no caso são três. Que são o Ricardo e o Rafael Moura e o Pepe Moreno. Eu achava que não era motivo pra ter acontecido isso. Eu acho que deveria ter mais assim, uma conversa interna entre eles. Porque quem sofreu mesmo com todas essas coisas foi os fãs. Porque ali no canal do Ricardo e Rafael Moura é que nós encontrava aquelas músicas antigas que nós gostava. Agora mesmo se você procurar a Pompare dos Mouras, você não vai encontrar. Que foi um DVD, cara. Que assim, foi muito bom de nós ver. Porque reuniu todas as bandas do Moura e trazia uma alegria muito ótima pra gente. E todas aquelas CDs antigos de Ricardo e Rafael Moura com as bandas dele lá. Quarta de Empregado, Luxúria. Essas bandas saíram todas do ar e ninguém encontra mais. Quem sofreu mesmo foi a gente. Então foi isso que aconteceu. E o Pepe Moreno deu strike aí nas músicas. Eu também gostaria de deixar bem claro aqui pra vocês que eu não tenho nada contra o Pepe Moreno. Muito menos ao Ricardo e Rafael Moura. Que eu sou muito fã desses caras. Mas foi isso que aconteceu. Eu só tô repassando essa notícia pra vocês. Pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Ou seja, esse canal você fica por dentro mesmo de tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadira. Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham gostado. Se gostou dá aquele like. Eu quero bater a meta aqui de 300 likes nesse vídeo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ative as notificações. E me segue lá nesse Instagram que tá aparecendo aqui na telinha Emerson Weasley. Lá você fica por dentro mesmo de todos os lançamentos. Fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui. Beleza? Então, gente, foi isso que aconteceu. Tá esclarecido aí pra vocês tudo que aconteceu. E eu espero, claro, que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um obrigado e até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Emerson Weasley. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.